E olha, você que acompanha o RIC Notícias ontem vai lembrar que a gente mostrou aqui um morador de Paysandu que foi baleado depois de ter a casa invadida por assaltantes, tudo aconteceu inclusive na frente da filha dele. Então a gente volta a acionar o Ricardo Freitas, que ontem trouxe todos os detalhes aí dessa história lá da região noroeste do nosso estado, porque tem novidade nesse caso, não é isso Ricardo? Bom dia pra você. Oi Manu, bom dia pra você, bom dia a todos. Tem novidade sim, a Polícia Civil agiu rápido, iniciou a investigação logo após esse crime ter ocorrido em Paysandu e já prendeu o principal suspeito de ter cometido esse crime, um homem de 25 anos com várias passagens pela polícia. Como você disse, nós mostramos esse caso ontem aqui no RN, desse morador que estava em casa tranquilo com a família e aí acabou sendo surpreendido por esse suspeito que chegou armado na casa dele com uma pistola 9mm, já anunciou o assalto, esse morador estava na frente da residência e aí esse assaltante já ia roubando pertences dele, principalmente o colar de ouro que esse homem tinha, a filha acabou escutando um barulho estranho e aí foi pra frente da residência, esse criminoso acabou se assustando, efetuou vários disparos e dois deles acabaram atingindo esse morador, esse homem de 62 anos de idade. Os tiros acertaram o tórax e também o braço, o ladrão fugiu logo após cometer o crime, inclusive a gente tem algumas imagens de câmera de segurança que mostram parte desse crime, do homem chegando ali próximo à residência e essas imagens foram fundamentais para que a polícia civil chegasse até esse criminoso. O homem ficou gravemente ferido, esse homem de 62 anos, ele foi atendido por uma equipe do CIAT e também do SAMU, logo na sequência foi levado para o hospital e esse assaltante, esse homem que cometeu esse crime acabou sendo preso e levado para a delegacia. Detalhe, viu Manu, ele estava cumprindo o regime semiaberto e se aproveitou da chamada saidinha de final do ano, saiu no final do ano, não voltou mais e para piorar acabou cometendo esse crime. A gente tem inclusive uma entrevista com o delegado responsável pelo caso, vamos ouvir aí. A pessoa entrou, uma pessoa entrou sozinha na casa da vítima e ali com o nítido propósito de roubar alguns pertences da vítima, basicamente ali vamos dizer colar, pulseira de ouro, alguma coisa valiosa. E em algum momento ali daquela tentativa ali do roubo, ele acabou disparando arma de fogo que atingiu a vítima ali, em dois lugares ali pelo menos, né? A arma era uma arma calibre 9 milímetros, né? E a pessoa que chegou no local chegou sozinha, não quer dizer que ela estava sozinha ali, até há notícia de que poderia ter alguém nas imediações, né? Mas adentrou a casa somente um indivíduo. Ô Manu, detalhe, tá? A polícia está investigando melhor esse caso, está ouvindo essa pessoa e existe a suspeita que ele tenha cometido outros crimes aqui em Maringá, inclusive um que a gente cobriu, que foi um assalto a um bar aqui em Maringá, onde foi levado cerca de 3 mil reais. Eu falei agora há pouco sobre a questão da saidinha, um dado importante também em Maringá, já que esse homem, né, foi beneficiado por essa saidinha. Aqui em Maringá, 200 presos se beneficiaram por essa saidinha de final do ano e apenas 12 voltaram para a cadeia, o que dá em torno aí de apenas 6%, viu Manu?